Eu sou o Dr. Jair Soares, sou professor do Departamento de Psiquiatria e Ciências do Comportamento da Universidade do Texas, em Houston. Gostaria de falar com vocês de uma questão muito atual, muito importante, que é o transtorno bipolar. O nome antigo dessa doença era transtorno maníaco depressivo. A ideia aqui é de pacientes que passam por períodos de depressão, às vezes depressão profunda, onde não se tem energia, interesse para realizar as coisas que normalmente faríamos no nosso dia a dia. E muitas vezes tristeza profunda que vem com o pensamento de que a vida não vale a pena, pensamento de suicídio. E isso se alterna com períodos de intensa euforia, excitação, excesso de energia. E apesar de ser relativamente frequente, a prevalência da população em geral é entre 1% e 2%. Ou seja, 1 ou 2 de cada 100 pessoas têm a chance de desenvolver esse transtorno em algum momento na vida. É frequente e muitas vezes não diagnosticado e leva a muito sofrimento e causa problemas no funcionamento familiar, ocupacional. E há tratamentos modernos, recentes, que ajudam muito. Então, se a gente tem na nossa família, um grupo de amigos e pessoas com as quais a gente lida, pessoas que parecem muito voláteis em relação às emoções, que passam por períodos onde elas desaparecem e parecem mais tristonhas e outros períodos onde há uma abundância de energia e cheio de ideias, às vezes até excessivas e mirabolantes, são pessoas que podem ter transtorno bipolar não diagnosticado, que precisam ser avaliadas propriamente por um profissional da área de saúde mental, pessoal, psiquiatra, psicólogo, e para se informar a respeito do tratamento mais adequado. Fica aqui a chamada e é um apelo importante a todos para a gente dar o cuidado devido a essa doença frequente e severa. Muito obrigado. Obrigado.